Bom dia gente, agora é quarta-feira dia 10 Já vai dar mais de 7 horas da manhã já A gente está indo ali para fazer um voo ali numa lagoa Uma lagoa que foi seca durante uns tempos, ela estava seca E agora, depois de muitos anos, essa lagoa encheu d'água novamente Então nós vamos estar mostrando ela É aqui no município de Cocalzinho, num pessoal ali num povoado Chamado, um setor né, povoado chamado Pato Selvagem Então eu vou buscar as imagens lá e depois eu vou contar para vocês a história dessa lagoa E eu vou registrar lá para vocês estarem vendo Então vamos lá que já já o carro já sai com a gente ali Bom, a mochila está preparada aqui já, vou levar os dois drones Para fazer bem feito lá Aí chega o nosso carro Bom, a gente vai no município mesmo tá, é cerca de 75 quilômetros Voltando aqui na fazenda Deixa eu precisar sair um menino ali para ver como é que vai ser feito o trabalho Está ventando bastante, eu vou fazer um percurso né, e eles estão precisando de foto Vários ângulos de foto, eu vou estar fazendo, colhendo esse material para o pessoal aqui Essa lagoa estava toda seca Esse dia nós viemos aqui mais ou menos um ano, um ano e pouquinho Então aqui você não viu uma gota d'água Nós andamos aqui dentro quase tudo aqui ó, um bom tamanho E agora não, agora tem muita água, água aqui tem demais Ela é bem ampla E está uma água bem limpa mesmo, a nascente é aqui mesmo Eu vou pegar uma altitude boa, que dá para mim poder fazer as fotos do jeito que eles querem Porque a intenção deles é o seguinte É ajudar para que essa lagoa não seca mais né E eles querem fazer um trabalho aqui Olha o tamanho que ela é Aproveitar e tirar umas fotinhas aqui Vou colocar lá no Instagram, quem quiser ver essas fotos depois vai estar lá no Instagram Está na descrição do vídeo Ela já beneficia todo mundo que está ao redor aqui ó Ó, aquela parte de lá que eles querem plantar Plantar uns buriti Um tanto de árvore para que as raízes dê uma permanência na água ali Vou colocar o modo esporte para eu chegar para o lado de lá Essas tremidas é da câmera tá, que está em modo esporte Mais uma fotinha lá para o Instagram Pode estar acompanhando lá Vendo, é, quem quiser precisar desse material que eu faço aqui ó Para fazer algum trabalho beneficente Que pode ficar à vontade tá, pode estar pegando o material e estar usando à vontade aí Ó, a gente está bem aqui embaixo ó O pessoal está ali A intenção era eu acompanhar o pessoal até o final da lagoa Mas tem uma cerca aqui e não deu para o pessoal passar Então é, ficou de voltar outro dia para fazer isso aí Mas eu vou colher o material Ou seja, eu já colhi a quantidade de foto Que eles precisam para isso aí E agora eu falei assim, ah, como não deu certo fazer É, na íntegra né, o que eles queriam mesmo Eu vou aproveitar e fazer esse voozinho aqui né Agora gravando essas imagens Que eu posso aqui no meu canal, aliás né Ó, um tanto de casas que tem aqui ao redor E pode ver pelas, ah, essas cercas aí ó Que todo mundo ainda ganhou um pouquinho de água Tá vendo a lagoa compartilhada e todo mundo ganhou um pouquinho de água no seu terreno Que bom Que maravilha que ficou E é transparente, pode ver que dá para ver o fundo Aqui eu dei mais ou menos 360 para você estar vendo aqui ó Todas as beiradas dela Tudo cheia Ficou muitos anos vazia Depois de muitos anos ela ganhou aí ó Essa glória Agora é trabalhar Tem o pessoal aqui embaixo, ó, engenheiros Tem umas autoridades aqui do município O pessoal da secretaria de meio ambiente Tudo para poder estar conservando isso aí Vê uma forma A melhor forma que tem né Juntamente com a população aqui É para poder estar fazendo aí né Conservando essa lagoa Para que ela não seque mais Mas a tendência dela é vir a melhorar cada dia Vou chegar mais próximo e tirar mais uma foto do pessoal aqui Tá tremendo que eu tô em modo esporte Eu tô usando Spark em modo esporte Ó, mais uma fotinha lá para o Instagram Bom gente ó, o gimbal deu um problema Deu um overload aqui Esse gimbal do Spark em modo esporte É isso aí Agora eu vou tentar dar uma aterrizada nele aqui E eu tô bem aqui embaixo Para eu poder dar uma consertada nesse gimbal O gimbal tá louco Pula para um lado, pula para o outro Mas eu vou baixar aqui Ainda bem que o drone tá visível Eu já tirei né O modo esporte aqui agora Ó, tá vendo? Travou de novo O gimbal começa a mexer e trava de novo Vou dar uma rodopiada aqui Para mim baixar ele Ainda bem que eu não tô em FPV Tá até a caixinha dele aqui embaixo Deixa eu dar uma pousada nele aqui Para mim Arrumar esse gimbal Pronto ó Eu desliguei Liguei novamente E ele Corrigiu né O erro do overload aí Nesse estranho eu vou falar pra você Esse é o mal do Spark É só o modo esporte né Com as câmeras Aí dependendo do jeito que a gente vira Ele dá esse problema aí Vamos tirar mais uma fotinha Lá para o Instagram Então é isso aí Eu aproveitei aqui Como eu tinha né Trago os equipamentos Tudo certinho Para a gente fazer uma íntegra aqui E sobrou esse tanto de bateria Eu falei assim Ah, enquanto o pessoal tá Negociando ali né Estão conversando Porque Eles iam rodear né Essa lagoa Até lá na outra ponta E eu ia tá acompanhando ele Fazendo material Né A gente ia pegar de outros ângulos Mas como tinha cerca aqui Não deu pra poder passar O pessoal ficou aqui Aí daqui mesmo Eles foram Aí conversando entre eles Né Projetando Aí pra passar o tempo aqui Eu fui Fazendo esse vídeo Eu falei assim Ah, vou fazendo esses vídeos aqui Né Igual falei aí Pra botar no canal Né Deixar aqui no canal E aproveitar pra registrar Né Essa lagoa Aqui Eu não sei Qual que vai ser O novo visual dela Daqui a um tempo Deus queira que seja melhor Não pior E eu tenho essa imagem aqui Pra registrar né O antes e o depois Dela Né Eu tenho também Uma outra imagem aí É porque eu não coloquei Dela seca Uma hora eu vou colocar também Vou fazer uma montagem Com esses vídeos E com outro vídeo Pra colocar Ela seca Como é que tava O dia que eu voei o drone Nela aqui Há um ano e pouco atrás E agora Ela cheia Aqui ó Eu peguei mais ou menos As margens Olha a cerca aqui ó As divisas E as margens Pra poder mostrar Que tem Nessa parte de cá Tem muitas árvores Então assim ó Isso aqui tudo É ajuda né Ajuda a manter ela Tem uns bambus ali E esses matinhos Dentro também ó Então assim Agora é conservar Um pouco mais Ver as Árvores certas né Pra tá plantando aí O pessoal vai Entende muito disso aí E E conservar ela Deixar ela aí Então é isso aí Foi só mesmo Um registro que Eu achei muito importante Muito interessante E eu não queria deixar De fora do meu canal Esse material Esse esparque aqui Deixa eu contar De um recado Vamos ver o material aqui Está tudo certo E aí 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 E aí